Acabou a água, não chega aqui, olha essa tropa aqui A turma não sai, eles metem água, olha lá, metem água, sem dó Estão metendo água na turma, todo mundo correndo Ah não moleque O caminhão pipa metendo água na turma, você é louco Ah não moleque Ah não moleque Ah não moleque Ah não moleque Uau!